Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo era mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui tamo no Bullet Strike Dessa vez aqui tamo naquele modo zumbi Faz tempo que eu não gravo modo zumbi E tamo aqui no Bullet Strike Modozinho zumbi A gente tem que sobreviver primeiro A gente não pode ser infectado pelo zumbi aqui do Bullet Strike Então deixa eu me esconder aqui Junto com esse brother que tá aqui De boa aqui em cima Lá vem um zumbi, cuzão Mata, 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 mata Cara, ele infectou o cara Depois o cara me infectou, galera Então vamo que vamo, cara Modo zumbi Muita gente pede modo zumbi no Bullet Strike Vamo gravar aqui o modo zumbi Vamo ver o que dá E vamo que vamo A gente tem que infectar todo mundo aí Pra gente ganhar, mano E não pode deixar o cara virar hero, velho Aqui você vira hero também Aqui no modo zumbi, mano E vamo que vamo, galera Lembrando, deixa aquele seu like no vídeo Fortalece pra caramba Aquele seu like no vídeo, galera Cadê os caras, mano? Tem um aqui, ó Pegamos já Ah, infectado O cara virou Ai, ai Ai, quando eu infecto um humano Quando eu infecto um humano Eu posso virar humano novamente, mano Então deixa eu correr aqui Nossa senhora Eu vou virar humano aqui, ó Os caras vão nem me... Opa, boa de boa Virei humano, clã Vamo que vamo A gente tem que sobreviver Até a nossa barra de hero Carregar E a gente virar hero, clã Beleza, então a gente vai correr aqui Vou tentar virar hero Não sei o que pega essa caixa Não sei pra que serve Vamo tentar sobreviver Até virar hero Tem um brother aqui Já drogou uma arminha aqui Ele quer minha arma, mano Cai daqui, brother Eu vou virar hero daqui a pouco, mano Só mais um pra gente virar hero, hein Só mais um barrinho Enchei pra gente virar hero Vamo ficar aqui na marotá Escondido aqui Vamo virar hero, moleque Vamo... Eu e a Rafa aqui Eu e a Rafa Vamo lá, Rafinha É nóis Já posso virar... Podemos virar hero já? Pô, tem... Por que não dá pra apertar hero? Tem que esperar mais... Mas acho que tem que esperar ela virar hero Meu Deus do céu É a morte Morre morte do caralho Por que eu não posso virar hero ainda? Sai daqui, capeta! Boa, salvei a mina, mano Salvei a mina já, hein Salvei a mina, hein Bora lá, time Bora, time Outro brother tá ali Tá invisível, por que outro brother? Ei Nossa, somos hero Perta dois Quero essa arminha aqui Vamo lá, galera Somos hero agora A gente tem que matar o zumbi Pra ganhar o game, mano Temos dois Nossa, mano Vem hero Ó, o Hulk Marro e capeta Não morre, mano Caralho, cuzão Acho que essa... Eu acho que a espada é melhor Tá ligado, mano Falta aí o mestre zumbi, mano Mata o mestre zumbi lá, cara É o mestre zumbi, é o capeta, mano Morre, capeta Nossa Morre não, mano Morre, capeta Ô, GG pra nós Ganhamos, mano E vamos que vamos Claro, essa casinha é muito boa, velho Essa K É muito OP, cara Já vou pra cá Me esconder de novo aqui no meu cantinho Aqui, maroto Mano, o modo zumbi é um modo de... Ah, eu virei a morte, mano Eu virei o mestre zumbi, velho Ô, louco, mano Eu virei o mestre zumbi Sai, 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 sai Vou pegar esse cara que tá invisível aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Pega ele, bro, bro De boa, bro Eu sou o mestre zumbi, galera Eu consigo ver o pessoal através da parede, mano Eu consigo ver uma galerinha através da parede Vamos lá, vamos lá Tem que ficar todo mundo Tem mais um ali, ó O mestre zumbi usa... O mestre zumbi usa hack, tá ligado? Usa wall A gente aperta o F A gente fica mais rápido Vamos pegar essa safada aqui Vai pra onde, safadinha? Vai pra onde? Vou pegar ela Ai Vai matar, brother Pega ela É, ué Por que eu não matei esse cara? Ué Vamos lá pegar ela Vamos lá, vamos lá Caralho, cruzão Aí é ruim porque eu subi, mano Os caras ficam atirando na gente Vamos morrer, vamos morrer Aí vai dar ruim, mano Os caras ficaram na posição boa ali, velho Difícil pegar os caras ali, mano Pega ele, safado aqui, ó Vem cá, safado Vai morrer Ui Por que que não... Mãe, não bate, mano Pega ele, pega ele, pega ele, clã Pega ele, clã Pegamos Passa o B aqui, é um Passa o B aqui, é difícil, mano Tem que ir um e pega um Tem que ir tacando o tiro Vai lá, brother Vai lá, brother Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Eu quero conseguir ter mais uma linha, ó Ó, tem um aqui no meio, ó Tem um humano aqui, ó Pega ele Aqui tá invisível, ó Vai pra onde, safado? Pegamos o safado Tem dois ali na base Dois aqui no CT Ó, tem um aqui Tem uma linha Opa, já me viu Já me viu Vou vazar Vou pegar esse safado Vem cá, safado Sua morte Vai dar PT Vai dar Se desgastar a bala Pega ele, safado Boa, moleque Tem mais uma onde? Tem mais uma Tem mais dois ali, velho Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai dar bom, clã E para virar o Zumbi Boys Nossa, virei o Zumbi Boys, mano Virei o Zumbi Boys Apertar o 3 O que é que eu faço? Virei o Zumbi Boys Ai, eu solto um bagulho da morte, mano What the fuck Vamos lá, vamos lá, clã A gente tem que matar os Heroes agora, velho A gente virou o Zumbi Boys Nossa meta é matar os Heroes agora, mano Vamos lá, vamos, vamos, vamos Zumbi Boys Não sei nem pra que esse poder serve aqui, mano Solto um raio da morte Mas é um raio bem suado, hein, mano Acho que era melhor eu pegar do outro Zumbi, né Ah, mano, peraí, mano Ah, mano, peraí, mano What the hell's What the hell's, velho Eu vou lá pra aquele canto lá que os caras estavam escondidos Que parece ser da hora, mano Tomara que eu não virei Zumbi, velho Tomara que eu não virei Zumbi, mano Vamos lá, vamos lá, corre, corre, World Corre, Brute Ah, mano Já virei Zumbi no começo do game, mano Eu vou pegar um safado aqui já, ó Pega, nossa Peguei aí, o cara virou o Hulk, mano Pega esse safado, pega esse safado Pega esse safado aqui, ó Pega ele, vai encurralar Ah, nossa Que merda, mano Que merda Pega esse safado aqui Vem, vem, vem safado Ui, ui, ui Peguei Quando você pega um humano Você pode, quando você mata Você pega um humano, você pode virar um humano, mano Ah, vou virar um humano Sai, sai, sai Opa, vou virar um humano Morre, cachorro Morre, cachorro Cachorro não morre, mano Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim demais, mano Ai, ficou encurralado Vamos lá, vamos pegar um humano Cadê os humanos? Pega esse safado aí, clã Pegamos Pegamos o safadex Tem mais dois ali, hein Mais dois ali, clã Na base Foco nele, mano Foco nele Lembrando, cara Blood Shrek é um jogo gratuito O cara roda em qualquer PCzinho Cara, é um jogo bem leve, cara Então quem quiser jogar o game aí É só Baixa aí O link tá na descrição do vídeo, mano Tá matando meu brother Por quê, cuzão? Tá matando meu brother Por quê, cuzão? Tá matando meu brother Por quê, cuzão? Vem cá Vem cá, cuzão É nóis Peguei mais um safado Agora a gente pode virar Azul É esse aí também Tá de costa Safadinha Tá de costa Peguei de safadinha De costa, galera Vamos virar um humano agora Você vai poder virar um humano Opa, já estamos humanos Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Vamos subir aqui Ficar aqui no maroto Escondido, ó Tem um zumbi ali já Será que ele me viu, mano? Ele me viu Eu morre Matei um Ah Faleci, mano Vamos lá, clã Vamos que vamos Mais um aqui, cara Nossa, demora, mano 15 rounds Ô, louco, mano 15 rounds Eu acho que não vou jogar tudo não Senão o vídeo vai ficar um vídeo gigante, mano Vamos lá, velho Eu queria ganhar pelo menos uma, mano De... De hero Eu queria virar hero Ah, mano Só vira o zumbi, velho Quero tirar heroes Vamos lá Vamos pegar o safado, mano Onde é que tá o safado, clã? Procura a caça do safado Tem um safado aqui Já dois aqui Vou pegar um safadinho aqui, ó Vem, safadinho Vem, safadinho Nossa, não fica Não fui eu, velho Tem na varanda ali O cara vai querer já subir ali, ó O cara vai querer subir no maroto já Vai subir não, coisão Vem cá Vem cá Vem cá, safadinho Vem cá Vem cá Ué Nossa, mano Eu meti a mão na cara do cara Meti a mão na cara dele E não deu nada, mano Como assim, velho Como assim, galera Como assim, cara Então é isso, cara O vídeo vai ficando por aqui, mano Espero que você goste do vídeozinho No modo do sub-vídeo Bluestriker Se você gostou Se você curte o Bluestriker Deixa aquele like no vídeo Pra fortalecer, cara Se você não curta Se você não joga o Bluestriker Deixa aquele like mesmo assim Pra fortalecer o vídeo Pra sempre estar trazendo um vídeo novo no canal Conte o conteúdo novo pra vocês É, nós estamos juntos Quem quiser baixar o jogo É na descrição do vídeo Valeu, um abraço Vídeo e Fui, clã É nóis Tamo junto